E chegou a segunda, e é hora de ficar atualizado com mais um Quest Semanal. Excepcionalmente nessa segunda aí, não deu pra gravar no domingo, mas tamo aí e vamos lá. E vamos começar falando aqui a respeito de Final Fantasy VII Evercry, que já tá comemorando aí o seu primeiro aniversário, e ele tá vindo aí com vários eventos e novos modos história. Então ele vai trazer aí a história do jogo com o tema de barra multi, vocês tão vendo aí um pouco da imagem dos personagens, essas skins aí ficaram bem legais. E ele também vai trazer aí equipamentos de aniversário por tempo limitado de alguns personagens icônicos. Então vocês vão ter aí a chance de tá pegando vários equipamentos exclusivos em comemoração desse aniversário. Ele também vai contar ali com recompensas de login, vai ter armas 5 estrelas e também até 300 sorteios grátis. Então muita coisa bacana vindo aí a respeito do Evercrisis, né? Esse daqui é um gacha, cara, que eu não joguei ele por conta de já conhecer os jogos da Square, e não deu outra, muita gente passou por isso. Eu joguei outros gachas da Square anteriormente, cara, o que eu gostava dela, ela dá muito recurso, tá? Ela te dá coisa pra caramba, ela é bem mão aberta, não dá pra negar isso. Mas ao mesmo tempo que ela te dá, ela te cobra. Então é o tipo do jogo que é difícil você ter ele como, sei lá, um gacha secundário ou algo do tipo. Tem que ser o principal porque, meu, ele exige demais aí, tanto pra você tá farmando como pra participar dos eventos e tal, e, meu, você fica conectado ali o dia quase todo pra fazer tudo que o jogo te oferece. Mas aí, do meu ponto de vista, ele acaba se tornando um jogo meio cansativo. E o Final Fantasy Evercrise, com certeza, foi um dos melhores gachas aí que a Square fez. Além de vir com a temática de Final Fantasy VII, né? O Ken, por si só, já é muito bacana. Ele ficou super bem feito, cara. Mas é aquele mauzinho, né? A Square realmente é complicada, velho. Principalmente os seus gachas aí, pra tá jogando, tem que ter tempo pra o jogo, cara. Se não tiver, é complicado. A não ser que você seja um cara muito de boinha, assim, e não queira, não tá preocupado em deixar os personagens topadão e tal, e fazer tudo que o jogo tem a oferecer. Agora, se você é o cara que quer correr atrás de tudo, aí eu te garanto que você vai ter que dedicar um tempo aí pro Final Fantasy. Todos os jogos da Square vêm nessa pegada aí. Então, essa comemoração aí começou no dia 6 de setembro. O jogo tá disponível pra Android, iOS e PC. Então, caso você tenha ficado interessado, vou deixar o link do Primeiras Impressões aí na descrição. Lá eu comento um pouquinho mais a respeito dele. E o jogo de estratégia Frostpunk Build-On tá vindo aí com a sua versão mobile. Pra gente estar aberto na nossa Play Store. Esse daqui vem de uma versão de PC, tá? Se eu não me engano, tem um jogo do Android bem parecido com ele. É Without Survival, eu acho que é isso. Não sei se tá errado o nome, mas eu acredito que seja esse. Eu tinha testado. Ele é bem inspirado nesse Frostpunk. Eu acredito que o Frostpunk aí veio primeiro. E ele vem com essa temática de estratégia, com sobrevivência. Ali onde você tem que montar a sua cidade num local que é bem frio. Aí tem que manter ela aquecida, gerenciar os recursos e tal. E é bem legal. Pra quem curte aí jogos de estratégia onde tem bastante gerenciamento. Esse daqui parece ser uma boa opção. Então ele tá sendo trazido aí pela Contours. E segue sem uma data oficial de lançamento. Mas parece ser um título interessante aí. Pra quem curte jogos de estratégia com bastante gerenciamento, né? Esse daqui parece ser aí uma boa opção. E acaba de ser lançado o The Elder Scrolls Castles. Ele vem da mesma pegada aí de gerenciamento, parecido com o Frostpunk, né? Você gerencia ali o seu castelo. E também tem algumas batalhas de estratégia. Mais um jogo sendo trazido aí pela Bethesda, né? No mundo ali de The Elder Scrolls. Ela já tem o Blades. E o The Elder Scrolls Legends, que é o jogo de cartas ali que... Eu amo ele. Felizmente ele foi largado de lado. E tem o Blades ali. Não sei se ele faz algum sucesso. E tá trazendo aí o seu terceiro título. A Bethesda, ela tem um puta conteúdo com o The Elder Scrolls, né? E não tá acertando aí basicamente em nenhum dos jogos. Pode ser que esse de estratégia aí até pegue um público, mas não sei. Eu achei meio mé, cara. Vou ser bem sincero com vocês. O The Elder Scrolls é absurdo o conteúdo que eles têm ali de mundo. Personagem, história e tudo mais, né? E eles tão trazendo uns negocinhos que não condiz aí com a franquia. Eu acho que, por exemplo, o Blades eu não cheguei a me aprofundar nele. Mas, por exemplo, o Legends mesmo de cartas é bem legal ali. A questão do modo história, a gameplay, o conteúdo deles do jogo de cartas é absurdo. Muito bom. Agora, esse Castles aqui, não sei, cara. Pelo trailer e um pouquinho de gameplay que eu andei vendo, eu achei bem sensual, tá ligado? Mas tá aí. Vou deixar o link dele na descrição, caso você tenha ficado interessado. Dá uma olhadinha. E caso você já tenha jogado, deixa o feedback aí nos comentários pra galera. E a Team Studios, uma subsidiária da Tencent, entrou em uma parceria com a Capcom pra tá fazendo aí um novo Monster Hunter Mobile. Eu acredito que vá ser um título grátis, tá? Já que a Capcom, ela tá entrando em parceria aí com a Team Studios, que faz jogos grátis, né? No caso, ela tem o PUBG, Call of Duty e... Não sei se tem algum outro título, não sou muito fã, não conheço muita coisa. Mas a Capcom tem alguns títulos pagos ali na nossa Play Store. O mais recente dela, se eu não me engano, é o Monster Hunter Now, né? É aquele com GPS, estilo Pokémon GO, eu não curti muito. E outra coisa que eu posso colocar aqui como especulação minha também, é que vá ser um jogo multiplayer, tá bom? Já que a Team Studios também tem experiência com isso. Então a Capcom se juntou aí com a outra empresa que tem experiência com jogos grátis e multiplayer, né? Aí acredito que ela tá na intenção de fazer algo parecido. Então seria muito interessante a gente ver aí o Monster Hunter grátis aí no mobile e que venha numa pegada interessante. Se ele viesse pelo menos parecido ali com aquele que fechou, o Rangers of Oblivion, né? Que esse dali deixou uma choradeira da bexiga. Até hoje tem gente que entra no canal pra comentar a respeito do vídeo que eu comentei, que eu falei do fechamento dele há três anos atrás, né? Ele era muito inspirado em Monster Hunter e era bacana, cara. Ele era bem feito, só que acabou aí fechando. Então se viesse pelo menos algo parecido com aquilo, eu acredito que seria bem interessante. Mas infelizmente a gente aí não tem nenhuma imagem de como tá ficando, os detalhes a respeito do projeto. Mas eu não queria deixar de comentar aqui com vocês. É mais um projeto aí pra mim ficar de olho. Assim que sair qualquer novidade, eu atualizo vocês. E o MMORPG Tales of Wind, esse daqui já tá um pouco antigo, né? Já tem uns quatro anos aí de mercado pro mobile, né? Quatro anos já é um tempinho bacana. Eu achei que já tinha fechado. Ele resolveu lançar aí a sua versão de PC na Steam. Esse jogo aqui, se eu não me engano, ele rodava super bem nos emuladores, tá? Mas a versão de PC é sempre aí uma melhor opção. Cara, Tales of Wind foi um MMORPG que eu joguei um tempinho. Ele era bem divertido, cara. Eu gostava. Mas eu lembro que o público gostou dele, cara. De modo geral, era divertido. Não é à toa que saiu vários outros títulos na sequência, bem parecidos com ele. Alguns bem... A gente pôde dizer que era bem copiado e colado dele. Só mudava ali a estética. Então Tales of Wind foi um dos primeiros aí nessa pegadinha dele aí. Nesse estilinho dele de MMO. Então, acredito que ele deve ter tido várias atualizações, novas classes e tudo mais. E pode ser que seja interessante aí dar uma conferida nele agora. E principalmente se você não aí jogou ele no celular, né? Prefere jogar no PC. Aí fique sabendo que tá saindo a sua versão. Então essa versão já tá disponível desde o dia 4 de setembro. Você já pode entrar lá na página da Steam e baixar ele gratuitamente. E o 7DS Grand Cross tá fazendo aí o rerun com a collab de Overlord. Esses eventos de collab são sempre bem interessantes aí pra tá revisitando o jogo. Ou pegando os personagens que você não pegou, né? Pelo menos eu não peguei personagens de Overlord. O jogo tá trazendo aí de volta os personagens que é o Ice, a Shoutear, o Cocitos e a Albedo, né? Então esses foram os 4 personagens que vieram da primeira vez que a collab apareceu. Agora tá vindo aí mais dois novos personagens que no caso são o Demiurgo e a Naberal. Naberal, essa daqui eu não conheço. Então o evento vai até o dia 23 de setembro. Então junto com a collab, né? Com certeza vem vários eventos. Aí também evento de check-in. Dá pra você pegar até 100 diamantes. E entre outros prêmios, né? Caso você tenha parado de jogar, provavelmente você vai receber mais alguns prêmios aí por tá retornando. Bom, eu sou meio suspeito falar a respeito do 7DS Grand Cross, né? Eu adoro esse jogo aqui. Vez ou outra eu baixo ele pra dar uma olhadinha. Vê como é que tá. Mas eu acabei parando de jogar, né? Mas é um jogo que eu tenho aqui no meu coração. Realmente foi aí um dos melhores gachas que eu joguei no mobile. Bom, caso você tenha ficado interessado, o link dele tá aí na descrição. E o jogo de estratégia Total War Empire será lançado no Android iOS no outono de 2024. Essa franquia aqui de jogos de estratégia... Nossa, peguei bastante jogo de estratégia nesse quarto semanal, né? É o que veio, né? Ela tem uma franquia enorme, cara. Vários jogos eu não conhecia. Eu conheço alguns jogos de estratégia porque eu joguei alguns no PC, né? Eu gostava muito. Mas esse Total War aqui passou batido por mim. Eu fui dar uma olhadinha lá na Steam. Ela é uma franquia com vários jogos com temáticas diferentes, né? Todos são Total War. Mas eles pegam tipo Egito, Grécia, sei lá. Umas coisas assim. Pegam uma temática diferente aí pra tá fazendo seu jogo de estratégia. Então esse aqui é o Total War Empire. É o que vem pro mobile. Lembrando que esse daqui não fez aí o que fizeram, por exemplo, o Age of Empires, né? Que é o que tá sendo trazido pela Tencent, que eu comentei... Eu até tinha reclamado dele porque ele tava só vindo mais um RTS genérico, sabe? Não fugia muito do padrão do zilhão de RTS que tem atualmente. Esse daqui vai ser aí uma versão paga e offline. Então vai ser o jogo completo aí da versão de PC. Foi justamente essa questão que eu reclamei do Age of Empires. Não precisava ser igual ao de PC, tá? Mas tinha que ser muito similar ao de PC aí pra ser realmente interessante, né? Ou fizesse igual o Total War fez aqui. Faz logo o port pro celular da versão de PC mesmo e faz o jogo pago, tá ligado? Então seria interessante aí que o Age of Empires fizesse esse tipo de coisa. O Command & Conquer também, o Head Alert, foi outro título que tá vindo mais um RTSzinho genérico. Em vez de trazer aí a versão mais parecida com as versões originais. Então, pô, é um pouco chato isso daí. A gente sabe da capacidade que tem nos mobile, né? Dá pra trazer jogos grandes como esse daqui pro mobile. Talvez eles cortem alguma coisa ou outra, mas os caras conseguem fazer um port aí de um jogo grande e trazer pro celular hoje em dia. Não tem mais essa desculpa. Mas algumas empresas preferem apostar no genérico, colocar o nome famoso em cima, né? E pra ver se dá grana. Mas o Total War Empire não fez isso, né? Ele tá trazendo aí a versão original, é muito parecida com a de PC. Lembrando que esse não é o primeiro título da franquia que eles trazem pro mobile. Já tem outras versões de Total War. São todas na mesma pegada, tá? São basicamente aí um port, trazendo uma versão paga e offline. Então, é muito interessante da parte deles estarem fazendo esses ports, né? Acredito que são muito bem-vindos aí, principalmente pros fãs de estratégia. Bom, ainda não temos o link dele. Assim que ele for lançado, eu aviso pra vocês, né? E bom, galera, basicamente é isso aí. Essa semana eu não achei ninguém pra pegar no pé. Tinha uma lá, mas vou deixar pra lá. Belezinha? Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, compartilha esse vídeo, deixa seus comentários, porque aqui você ganha muito mais XP. Muito obrigado a todos e valeu!